Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo Pessoal, hoje eu estou fazendo aqui um chiqueirinho Para colocar as galinhas Já coloquei aqui as estacas Coloquei uma, duas, três Três estacas Aí estou cavando um buraco aqui Cavei o buraco agora de uma cor a vocês Está aí duro, viu? E tem um cara aqui que chegou agora Meu cunhado chegou agora aqui E aí Danilo Danilo o que? Danilo do Sertão Ele tem um canalzinho também, pessoal Danilo do Sertão é o nome do canal dele Se vocês quiserem ir no canal dele Conhecer o trabalho dele Ele começou agora, tem o que? 600 seguidores, não é, Mauro? É, 650 seguidores Se vocês quiserem ir lá no canal dele Só é deixar lá, vim para o Sertão Três Riachos Nós agradecemos muito Eu estou com 111 mil seguidores Estou chegando aí a 112 mil seguidores Eu não quero só para eu Eu quero dividir com cada um O que Deus me deu, né? Eu não quero só para mim Aí quem puder ir lá, dar uma força a ele Conhecer o trabalho dele Ele é irmão de Cidinha, viu? Ele é meu cunhado Ele é tio de Vitória Está respondendo todos lá aqui De ser que veio pelo canal Sertão Três Riachos Está respondendo todos É isso aí Ele tem 600 e poucos seguidores aí Quem chega lá, nós estamos vendo aí, pessoal Muito obrigado a cada um de vocês Que está curtindo o canal Siné do Sertão O Sertão Três Riachos A Vitória A Viviane Que a Viviane também, Dani Ele já está com 4 mil horas Viviane coisou ontem Não foi? Eu estava vendo lá Está com 4 mil horas ela E só não monetizou ainda Porque eu tenho que ir em verdejante Que eu não sei monetizar Eu vi lá Ela está com 4 mil horas 4 mil horas e 4 mil inscritos Eu vi Ela completou 4 mil inscritos também Passou, né? De 4 mil inscritos E as horas também bateu As horas é uma coisa, viu, Danilo? As horas é no canto Os inscritos já é lá Tu riu lá Ali é escrito Escrito está em cima Hora é embaixo Hora você só vê quando Depois eu vou olhar a mochadira E tem ali as horas, viu? Então aquilo que eu vi Foi os inscritos Foi os inscritos Ele bateu ontem Foi os inscritos E está com 2 dias Que ela está com as horas De monetizar E eu não fui ainda lá Então, pessoal Quem puder ir no canal De Danilo 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 do Sertão, né? É isso Vocês vão lá Pesquisa lá Eu vou deixar aí O link do canal dele Fixado aí Quem quiser ir lá Você vai apertar Já segue o Danilo do Sertão É isso aí, pessoal É, o Galega aí, ó O Galega começou Mas o Sertão 3 dias, gente Tem vídeo antigo aí Começou ainda aí Fazendo uma brincadeira Não foi? Era eu, tu, o bebê, né? Então, o Anderson Eu estava vendo Aquele vídeo Estava vendo os vídeos Engaçados Nós fazíamos vídeo Do mendigo Aquele vídeo Do mendigo Desprezado, né? Que era desprezado Por os boyzinhos Nós fazíamos muito vídeo Quem quiser ir lá Quem quiser ir lá e pesquisar Também está aí É Danilo Que fazia mais nós Aí foi o tempo Eu tinha 600 seguidores Estava meio que tu aí Mais ou menos Por isso que eu lhe digo Não desista não Que do jeito que eu estou Com 100 e pouco mil Você daqui a um dia Pode estar também É verdade Só ia não desistir É... E está aí Respondendo a todos aí E agradecer a cada um É isso? É isso aí Ó, logo logo Vocês vão ver aqui O chiqueiro feito aí As galinhas dentro Vamos fazer também Vamos criar Danilo Vamos criar um Um azul veinha É... Fazer Fazer um curral alheio Criar uma Aqui o terreno aqui É deles aí É da mãe dele É o pedaço dele Lá pra cima Ele vai fazer Ele vai fazer Um chiqueirinho Pra colocar as galinhas É É o veia O veia tudo aí Tua mãe Tua mãe vai morar aqui pertinho Não faz nem medo Olha a casa de dona Maria Gente Mas isso aí chique Eita menino Tem um quarto Uma sala E é porque Você vê ela Pequenininha assim Mas é bem dividida Viu? Bem divididinha E... E... Bom vai ser a sombra Despesando o poço Né? No tempo da chuva Que ele te reverdi Mas você sabia Que dona Maria Moiano ele Ele vai sempre Ficar vendo? Porque ela disse Que vai fazer Vai fazer um lavado ali Que é pra ela Lavar os pratos Lavar os pratos É Aí o que a água For derramando nele Ele vai ficar todo verdinho Vai ficar sombrando Vai ficar boa demais É como aqui mesmo Mas você vê que eu plantei Esses pés de De bananeira aqui Você vê Eu pensei que não ia ficar Defeito não Já tá no grau já É vamos mostrar aqui Pessoal agora Danilo do sertão Vem aqui É... Visita a nós Quase todo dia Ele vai estar aqui mais nós Deus quiser Ele mora aqui pertinho Ele mora lá na vila Onde eu morava É agora aqui Pessoal O melhor O melhor tá aqui O melhor tá aqui O almoço Olha Eu vou até virar aqui Que você vai abusar de ver O meu rosto Olha aí pessoal Que maravilha A maravilha tá aqui Olha Vitória quem tava preparando Aqui né Danilo É Vitória quem tava fazendo aí Rapaz Maravilha tá aí De comida Danilo do sertão Gosta de um café ou não? Cafézinho é bom É Então aqui Nossa amiga Adilene Faustinho Mandou Pra nós Grandona Grandona Entendo aí Dona Maria ali Dona Maria tá com uma bebezinha Tava com uma bebezinha É Ela entregou E é Olha Eu tava falando aqui Pro pessoal Sobre o canal do Danilo É irmão do Cidinha Filho de Dona Maria O Galeguinha é filho de Dona Maria É o mais novo É o mais novo Mas velho É o mais novo É dos homens é o mais novo A mais nova é Natália É isso aí Vitória já fez a comida Vitória Ela tá tossindo aqui só Minha filha Minha filha Essa é a poeira Sabia? Olha os olhos dela O tamanho que grilou Você viu? O nariz dela é de tal O nariz dela é entupido Eu vou mostrar o pessoal Tu fez a carne? Foi eu É verdade Tá no canal do Danilo aí Pessoal Tá no canal do Danilo Ela Ela faz Ela faz Partindo a carne E filmando Ai menininha Olha o tamanho Menininha Joia azul Pois é pessoal Valeu Tchau 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 Danilo Tchau Lembra o povo aí Agora Canal Danilo do sertão É isso aí Eu já vou pra casa Dona Maria Já vai Já eu vim só aqui Só pra olhar Tchau Dona Maria Tchau pro pessoal aí Tchau É valeu Tchau tchau